Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui para PC Paraná dessa série Como Estudar Raciocínio Lógico. Eu sou o professor Renato Oliveira, deixa eu ajeitar aqui, e estamos na parte 8 dessa série que está sensacional. Agora vamos lá, começar. Mas antes da gente começar, pessoal, dois avisos aqui, se liga. Primeiro aviso, baixe o material da aula que está aqui na descrição, na descrição tem o material da aula, e o segundo aviso é inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo e você vai vir aqui nos assistir e detonar, começar a melhorar seus estudos aí. Agora vamos lá. Pessoal, para você aprender a interpretar as questões, um dos princípios básicos é saber o método dos 50. Mas Renato, o que é o método dos 50? O método dos 50 é um método muito poderoso, onde só de ler você já resolve 50% da questão. Caramba, sério? Sério mesmo. Por quê? 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer. Isso você aprende aqui. Vamos lá? Sublendo. Escolheram-se cinco pontos diferentes sobre uma circunferência. Quantas linhas retas distintas pode se traçar, cada uma unindo dois dos pontos escolhidos? Aí você, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Olha para cá. Você tem a circunferência aqui, essa circunferência, e você escolhe cinco pontos aqui, por exemplo. Cinco pontos, tá bom? E aí ele quer unir dois pontos, olha. Posso unir esse ponto com esse ponto. Posso unir esse ponto com esse ponto. Sendo que eu tenho cinco. Galera, toda questão que pedir der cinco pontos na circunferência e pedir para formar retas, você sempre vai fazer uma combinação. E vai ser uma combinação de cinco para dois. Por que cinco para dois? Porque eu tenho cinco pontos e tenho que escolher dois deles. Por isso que é combinação de cinco para dois. Renata, é sempre assim? Sempre. Tá? Só toda vez, né? A galera gosta. Aí é só resolver isso. Show de bola? Sempre. Só toda vez. Agora, se você sabe fazer combinação com fórmula, eu vou te ensinar aqui sem fórmula, tá bom? O tempo é muito melhor. Você vai ganhar muito mais tempo, tá bom? Fazer esses exemplos aqui para você e aí você vai vendo. Tá legal? Fazer esses exemplos e aí você vai vendo. Então, vamos lá. Combinação de quatro para dois. Deixa eu botar aqui o traço. Você tem a parte de cima e tem a parte de baixo. Quatro abre dois. Como é que é quatro abre dois? Vai ficar quatro, três, beleza? Então, em cima vai ficar quatro vezes três, tudo bem? Sempre assim. Quatro abre dois. Você faz na sua mão. Quatro, três, beleza? Seis abre três. Como é que vai ficar? Vai ficar seis vezes cinco vezes quatro. Show de bola? Seis abre três. Seis vezes cinco vezes quatro. Tudo bem até aí? Agora, quantos números eu tenho em cima aqui no primeiro dois? Então, embaixo vai ficar dois fatorial. É sempre assim. A parte de cima você abre, a parte de baixo você olha para cima. Nesse daqui, quantos tem em cima? Três. Então, embaixo vai ficar três fatorial. Tudo bem até aí? zero trauma. Se fosse, por exemplo, combinação de oito para quatro. Como eu faço combinação de oito para quatro? Oito abre quatro. Como é que fica? Oito, sete, seis, cinco. Vamos lá? Oito, sete, seis, cinco. Sobre quatro fatorial, que é quatro vezes três, vezes dois, vezes um. Tudo bem? Já botei ali direto a conta? Deixa eu botar aqui que é sobre quatro fatorial. Botei a conta direto ali, mas na real é quatro fatorial. Agora que você aprendeu, vamos lá. Cinco abre dois. Como é que fica lá em cima? Cinco vezes quatro. Sobre, embaixo fica dois fatorial. Pessoal, como é dois fatorial? Dois fatorial, você pega o dois e multiplica por todos que estão antes dele. No caso do dois é só um, então dois fatorial é dois. Tá bom? Dois vezes um dá dois, né? Quatro dividido por dois dá dois. Cinco vezes dois, isso daí vai dar dez. Botei o preto, né? Cinco vezes dois, isso daí vai dar dez. Então, quantas linhas eu posso formar? Dez. Marco o V da vitória. Zero trauma. Simples assim e você não erra. Show de bola? Tudo lindo por aí? Tranquilo? Show. Agora vamos lá. Próximo. Qual das afirmações abaixo é logicamente equivalente? Ele quer saber qual das afirmações é logicamente equivalente à proposição. Você pode se conformar com isso ou lutar para realizar seus sonhos. Pessoal, existem duas equivalências que vocês têm que saber. Eu vou botar aqui em cima. A primeira equivalência, que nós chamamos no método MPP de equivalência 1, ela relaciona o conectivo C então. Também é contrapositiva e tal. Já a equivalência 2, a gente fala que é o Neymar. Por que é o Neymar? O que é o Neymar, galera? Nega. Tem a troca do conectivo para o ou e mantém. Você nega, troca para o conectivo ou e mantém. Show de bola? Agora deixa eu botar aqui, deixa eu pegar e botar a frase aqui para a gente trabalhar com ela. Deixa eu botar ali embaixo a frase. A gente consegue chegar. Pessoal, vem comigo aqui. Eu vou deixar só a tela. Olha só, gente. Uma vez que aqui... Deixa eu centralizar aqui. Beleza. Uma vez que aqui tem o conectivo ou... Vou botar para cima. Fica melhor. Dei mais espaço. Uma vez que aqui tem o conectivo ou... Uma vez que aqui tem o conectivo ou... Eu só posso estar na equivalência 2, para começar. Porque a equivalência 2, ela tem a troca do ou... Do centão pelo ou e vice-versa. Então, o que você tem que fazer aqui? Você tem que... Primeira coisa. Primeira coisa que você faz na equivalência 2. Você troca um conectivo pelo outro. Nesse caso, você vai trocar o ou pelo centão. Você vai trocar o ou pelo centão. Pega a visão. Fica ligado que Fumpar adora esse tipo de questão. E você não vai errar. Você vai trocar o ou pelo centão. Primeira coisa. Depois que você tiver trocado, aí sim, você usa... Bota o Neymar em ação. Você bota o Neymar para jogar que ele resolve. O que é o Neymar? Negar na frente e manter atrás. Você pode se conformar com isso. Nega isso. Vai ficar... Se você não pode se conformar com isso, então mantém. Lutar para realizar seus sonhos. Aí você vai... Então pode... Bota. Então pode lutar... Para... Realizar seus sonhos. Seus sonhos. Acabou. Então pode lutar para realizar seus sonhos. Beleza. Agora é só você procurar. Onde tem isso? Letra C. Se você não pode se conformar com isso, então pode lutar para realizar seus sonhos. Marco o V da vitória. Letra C. Show? Maravilha, maravilha, maravilha. Zero trauma. Matou a questão aí em um segundo sem se estressar. Correto? Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Vamos para a próxima. Próxima questão. Porcentagem, assunto certo nessa prova. Uma loja de departamentos fez uma promoção oferecendo um desconto de 20% na compra de qualquer um de seus produtos. Além disso, os clientes que possuem o cartão fidelidade da loja têm direito a um desconto adicional de 10% sobre o valor total da compra. Uma cliente que possui o cartão fidelidade pagará que valor por uma camisa cujo preço normal é 100 reais? Ah, tudo lindo. 100 reais. O que você vai fazer? Qual o preço normal? O preço normal da parada é 100 reais. 100 reais é o preço normal da parada. Agora, ela tem um desconto de 20, só que a parada já está com desconto de 20, então já tem aqui menos 20%. Quanto é 20% de 100? 20. Então o valor aqui já fica esse, já diminui. O valor já fica sendo 80, tudo bem? Além disso, tem um desconto para quem é cliente, cartão fidelidade, tem um desconto do cartão fidelidade. Então aqui, o desconto do cartão é de 10%. Então 10% de 80 é 8. Então ela paga na real, a cliente vai pagar 80 menos 8 que é 72 reais. Pronto. É isso que ela vai pagar. Questãozinha tranquilaça, a gente não pode errar. É uma questão do dia a dia, na verdade. Marca o V da vitória, letra B. Ela vai pagar 72 reais. Botei dinheiro ali para você ficar ligado que não é percentual, tá bom? Percentual vai em cima. Zero trauma aí. Tudo lindo. Não erra. Cara, é papum. Fez. Ah, essas questões estão muito fáceis. Então a tua banca é fácil, porque todas essas questões são da sua banca. Então, vamos embora. Bora lá para a próxima. O que diz essa daqui para a gente? Considere as seguintes premissas. Se a Domingo falou em premissa, já bota aqui. Se é então... Se é então... Separa os conectivos que tem aqui. Se é então... Considere as seguintes premissas. Está ali. Com base nessas premissas, pode-se concluir que... Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa. Toda questão desse tipo, você deve assumir que todas as proposições aqui, elas são verdadeiras. Tá bom? Primeira coisa que você deve fazer é assumir que todas elas são verdadeiras. Tudo bem até aí? Assume que todas elas são verdadeiras. Sem problema algum. Depois disso, você deve ter na mente a tabuada lógica dos conectivos. Em especial, do conectivo que está aqui. Reparem. Todas as proposições, as premissas, eu tenho o conectivo centão. E qual é a tabuada lógica do centão? Vem comigo. Tabuada lógica. Qual é a tabuada lógica do centão, pessoal? A tabuada lógica do centão diz que... Vera Fischer é falsa. A do centão, né? Eu vou falar só ela, porque é ela que nos interessa aqui. Diz que Vera Fischer é falsa. O que é isso? Vera Fischer é falsa. V com F da F. Tudo bem? Agora, se liga. Eu sei que nessa daqui, todos os resultados são verdadeiros. Gente, se todos os resultados são verdadeiros, nunca pode dar falso. Concorda comigo? Se nunca pode dar falso, nesse tipo de questão, não pode ter a Vera Fischer. Nesse tipo de questão, não pode ter a Vera Fischer. Por que não pode ter a Vera Fischer? Porque se tiver a Vera Fischer, vai dar falso. Sendo que o resultado é verdadeiro, beleza? Aí eu começo a minha brincadeira. Marcela acordou tarde. Aqui está. Marcela acorda cedo. É falso. Então, Marcela acordou tarde. É verdadeiro. Então, é falso que o Marcela acorda cedo. Como eu tenho o conectivo centão, eu não posso ter a Vera Fischer. Então, não é domingo, obrigatoriamente deve ser falso. Por que não é domingo, obrigatoriamente deve ser falso? Porque se não é domingo, for verdadeiro, pessoal, você vai... Pensa aqui comigo. Se não é domingo, for verdadeiro, você vai ter a Vera Fischer, que não pode. Então, obrigatoriamente aqui, tem que ser falso. Não é domingo, é falso. Agora, vamos procurar onde tem é domingo, aqui em cima. Não é domingo, é falso. Então, é domingo, é verdadeiro. Show? Pode ter a Vera Fischer aqui? Não. Então, Marcelo faz caminhada, deve ser verdadeiro também. Por que, Renato? Não entendi, gente. Se aqui embaixo, ou é verdadeiro ou é falso. Se essa de trás for falsa, tem a Vera Fischer, só que não pode ter a Vera Fischer. Então, aqui, obrigatoriamente é verdadeiro. Aqui embaixo, Marcelo não faz caminhada, é falso. Então, o choveiro é falso. Por que? Não pode ter a Vera Fischer. Show? E aí, eu cheguei às minhas conclusões. Agora, eu tenho que ver qual é a resposta. Letra A. Não é domingo, ó. Não é domingo, é falso. Porque é domingo. Tudo bem? É verdadeiro. Não choveu, ó. Chove é falso. Então, não choveu é verdadeiro. Opa! Qual é o meu gabarito? Letra B de bola. Marco V da vitória. Eu vou comentar as outras só por curiosidade mesmo, tá? Vamos lá. Vamos lá. Comentando as outras aqui comigo. O que que diz essa daqui, pessoal? Marcelo não fez caminhada. Ó, Marcelo não faz caminhada. Falso. Tá ali, ó. Marcelo não faz caminhada. Choveu. Falso. Marcelo dormiu tarde. Não, não tá falando que ele acordou tarde. Não quer dizer que ele dormiu tarde. Não dá pra saber. Chove bola? Tranquilo. Zero trauma. Agora, cara, tu vai revisar isso pra tu chegar no mesmo resultado da Melina. Tu revisa essa aula. Essa aula tá muito poderosa. Com tudo que eu te ensinei aqui, tu consegue matar muita questão. E é tudo da FUNPAR, tá? Gostaria de agradecer aos professores. A didática é maravilhosa. Nunca fui muito boa em matemática e raciocínio lógico. Nunca havia sequer estudado essa matéria. Consegui gabaritar a matéria na prova de procurador do município que prestei. Mudaram a minha vida. Desejo muito sucesso pra vocês e sempre continuem assim. Melina, nós te agradecemos. Parabéns. É um prazer saber dessa transformação aí da sua vida. E se você quer continuar conosco, continua escrito aqui. Nosso Instagram tá aqui, ó. O Instagram do Matemática pra Passar tá aqui. Minhas redes sociais estão ali. Do Matemática pra Passar segue. Toda quarta, oito e dois, tem live exclusiva no Instagram. Não fica disponível depois, tá? E se você quer ir pro próximo nível, esse é o curso que vai fazer você chegar lá. O nosso curso pra Polícia Civil do Paraná. Tem toda a teoria, mais dois bônus. Faz uma coisa, cara. Aqui embaixo, clica no link e venha assistir uma aula do próprio curso. Veja os casos de sucesso e os bônus que nós preparamos. E aí, se você tá perguntando nesse momento, pô, será que eu devo adquirir o curso da Polícia Civil do Paraná? Faz isso e depois você terá a sua resposta. Beleza? Tranquilo? Agora, vamos lá. A mensagem. Experiência é o nome que cada um dá a seus erros. Então, experiência é o nome que cada um dá a seus erros. Cara, errar não é bom, mas eu gosto. Sério, errar não é bom, mas eu gosto. Por que errar não é bom, mas eu gosto? Porque, cara, você já ganha experiência. E a experiência é o nome que cada um dá a seus erros. Quando você erra, você adquiriu essa experiência pra não errar mais. E assim vai-se embora. E na matemática, no estudo da matemática e do raciocínio lógico, é a mesma coisa. Se você tá errando, cara, pô, continua, tá no caminho certo. Eu lembro uma vez que uma aluna falou, pô, Renato, eu tô entendendo, mas pô, eu tô errando muito. Eu falei, que bom, porque quando você erra, você busca coisa nova. Quando você busca coisa nova, é aí que a mágica acontece e o resultado vem. Beleza? Galera, muito obrigado a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa aula. Semana que vem tem mais. Toda segunda, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, tem aula pra PC Paraná. Então, tô te aguardando na próxima aula. Um abraço, até a próxima.